vamos então começando mais uma partida e as apostas para essa luta estão nesse momento encerradas, fechamos temos aí 31% de apostas no Valyrian jogando de feiticeira 69% de apostas no Son of Sport o Sr. Hexar jogando de domadora despertada vamos nessa lembrando que estamos na liga jogadores com seus próprios equipamentos na mão o Hexar vai para cima já tentou salto para o Vara já temos o primeiro frente a frente insano, stun já causado ali em cima da feiticeira stunzinho causado não tem o que fazer, é só puxar o V só puxar o V e sair desesperada primeira vantagem para o Hexar o Prima que foi cancelado lá vem o julgamento foi sada ali defendida a Hexar vai para cima não conseguiu conectar nada feiticeira ali frente a frente já está ruim para a feiticeira o dano vai entrando de qualquer jeito se defendendo ou não o cenário não está muito bonito o lobo chega ali atrapalha o casting do Dream of Doom o Hexar vai para cima mais alguns Heats conectados a ativa de stun dele não entra o Hexar vai chegando mais alguns Heats entrando a feiticeira vai tomando porrada de qualquer forma o dano vai chegando o HP continua lá embaixo Hexar cola ali de novo deu aquela rigidez de longe aquele engage na velocidade da luz que só a domadora consegue fazer a feiticeira eu acho que estava começando a castar ali o Dream of Doom completamente vulnerável tomou a rigidez o HP já baixíssimo não tinha o que fazer é realmente estava iniciando o casting do Dream of Doom muito bem 1x0 para o Hexar vamos para o segundo round XTX ali estão conectados o Hexar ali no longo não acertou ninguém Hexar pega pelas costas um dano absurdo a feiticeira joga uma violação ali protegida mas a porrada continua sentando ali em cima dela a feiticeira entra na invisibilidade vai tentando se safar agora Dream of Doom ali todos em cima do lobo a domadora nem sentiu o cheiro desse Dream of Doom mais uma rigidez dano gigante ali a feiticeira com 7% consegue puxar o V ainda Hexar novamente com a vantagem nas mãos morreu no sangramento foi isso mesmo morreu no sangramento aí sim morreu no sangramento só o HP descer olha lá da hora da hora aí sim ah o lobo foi você ah o lobo ah o lobo